Você sabe quantos dias que eu conheço o cariante, vocês querem saber ou não? 61 dias. Mas conhecer de verdade é quando você entra em intimidade com a pessoa. Eu entrei em intimidade e transformou minha vida. Parece que são bastante íntimos mesmo, tanto que o rapaz sequer conseguiu esconder a sua excitação em cima de um palco e por estar na presença do seu novo garotão aí, o Pablo Marçal. Pois é, e o Pablo Marçal, que começaram a postar as fichas de que seria o sucessor do Bolsonaro, parece que nunca passou de um voo de galinha e vai se demonstrando dia após dia no seu desespero para aparecer a qualquer custo no assessor é do Mamãe Falei. É exatamente isso que o seu Pablo Marçal tem demonstrado em São Paulo. Aliás, até na questão de onde ele estancou em termos de voto, em torno dos 10%, que é isso que o Mamãe Falei fez quando foi candidato. É aquele voto de protesto, daquelas pessoas que não querem votar em ninguém, estão com o saco cheio de política e votam, vai lá, só para protestar, protestar, para mostrar que é do contra. Quem que é o pior? Vamos votar nele. Pois é, é essa turma que está se juntando aí com o Pablo Marçal. É um número considerável, mas está muito, muito longe daquilo que se precisa. Portanto, o próprio Ricardo Nunes já está de maneira confortável, já sabe, já se tocou que o Pablo Marçal vai ser o bufão da festa, tanto que ele está se comprometendo cada vez mais para aparecer. Foi dar entrevista, não sabia explicar nada de São Paulo, sai com aquelas cartadas, aquelas frasezinhas feitas, que só engana, convertido, gente muito tonta, e ainda tentou se agarrar no próprio Bolsonaro, tentando passar pano para o esquema de roubo de joias. Mas isso é até compreensível, haja vista que o seu Pablo Marçal já foi descoberto que no passado ele já tem até condenação por participar de uma quadrilha de roubo a banco. Pois é, é esse o tipo de gente que vai se apresentando. E por que ele não tem chance de ser o sucessor do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ao contrário do seu Pablo Marçal, ao contrário do mamãe falei, construiu-se em cima do gogó, vendeu uma imagem de outsider, mesmo não sendo, mas é o cara que era contra tudo, que era o cara que combatia a corrupção, e por isso era deixado de lado. Mas como é que o Pablo Marçal vai conseguir vender esse tipo de imagem, já tendo até condenações, tendo a fama de ser um dos maiores mentirosos do Brasil, e um cara que não para, fica mentindo o tempo todo, fica criando confusão o tempo todo, humilhando os outros de graça, sem respeitar a família de ninguém, igual ele está tentando aparecer nas costas da Tabata Amaral. Por que o seu Pablo Marçal não vai para cima do Ricardo Nunes? Pois é, não é, Marçal? Aliás, por que ele não foi para cima do Boulos? Para o Boulos ele afinou lá no Congresso, o Boulos chamou ele de coach picareta na cara dele, e ele afinou, ficou fazendo um videozinho transversal depois que o Boulos foi embora. É esse o tipo de gente que não engana mais. O Brasil está sendo passado a limpo, e a cada dia, com cada nova revelação dos supostos crimes do Bolsonaro, que é suposto em termos, né, porque já viraram até indiciamento da polícia, com gravação dele, com ele mesmo, com a voz dele aí, nas tais gravações, articulando crimes junto com o seu ramagem, enfim, é de uma excrescência só, e não vai sobrar, que não os super tontos nessa onda, coisa desses 10% que hoje aí estão aí com o Pablo Marçal. Portanto, gente, aquela esperança que muito o Bolso Crente, tipo Silas Malafaia, Marco Feliciano, Carlos Zambelli, estavam depositando aí no empresário coach, empresário do ramo de ensinar o pessoal a ficar rico, onde só ele acaba ficando rico no final. Empresário de humilhação das pessoas, de colocar a vida das pessoas em risco, como essa situação aqui, que ele ainda está sendo investigado, por suposta tentativa de homicídio, onde de maneira irresponsável, arrastou mais de 30 pessoas, para um pico, num dia que o tempo estava péssimo, criando vários problemas, colocando a vida das pessoas em risco, colocando inclusive a vida das equipes de bombeiro em risco, por conta dessa irresponsabilidade. E tirando aqueles 10%, 15% que seja, que nunca estão nem aí, não vai passar de voo de galinha. Pois é, inclusive eu confesso que eu errei, apostava mais no rapaz, pensei que ele tinha mais potencial, mas as pessoas cansaram desse tipo de garganta. Tem assim um pequeno secto de pessoas, que tem problemas de autoestima grave, pessoas compulsivas, que querem acreditar, igual esses viciados em jogo de tigrinho, viciado em apostas online, viciado em igreja, essa gente acaba comprando esse discurso, mequetrefe do seu Pablo Marçal, que não se para em pé, que não tem um pingo de compromisso com a realidade. Mas para chegar em pelo menos 50% mais um, do eleitorado, eu acredito que vai ser bastante difícil. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, sinta o dedo para compartilhar, principalmente para aquele bolsonarista ingênuo e tonto, que ainda cai na conversa dessa gente.